Bom dia, meus amados! Bom dia, meu anjo! Meu anjo, o porquê as pessoas fazem tanto feitiço pra você e não conseguem derrubar você, meu anjo? E aí, não é pouca, viu? É que eu sou amigo dos homens. É porque é o seguinte, ó, veja bem. O feitiço, ele tem força quando você está distante de Deus, entendeu? Mas quando você é próximo de Deus, aí ele não tem essa força, esse poder de destruição na tua vida, entendeu? Porque quando você é muito próximo de Deus, até mesmo as entidades que vêm pra praticar o mal, ao te conhecer, passam a entender que você não é uma pessoa merecedora daquele mal, entendeu? Aí volta pra quem mandou, entendeu? Então, quanto mais feitiço faz, mais forte a gente tem que ficar, porque mais necessidade, a gente tem que estar próximo de Deus, mais orações, mais agradecimento e aí mais força. Um abração pra vocês, ó. Dá essa dica aí, hein? Próximo de Deus, afasta o feitiço. Pela honra e glória do Senhor, é muita maldade em cima aqui do casal raiz, mas Deus sempre nos protegendo e nos iluminando. Tchau, gente! Um bom domingo aí pra cada um de vocês.